olá pessoal todo mundo muito bem que bom que bom que está todo mundo bem e compartilhar com vocês aqui não sei quem se identificar é comigo sair de casa hoje para comprar apenas uma tinta que estava me faltando e aí você chega na loja que é que acontece vem mais uma vem mais uma vem mais uma vem tecido e ó o resultado de apenas uma tinta mas isso é de quem faz arte acho que vocês também devem ser assim mesmo mas olha meu motivo de estar aqui hoje é para trazer uma palavra de incentivo para você uma colega que está seguindo aqui no meu canal disse para mim que algumas pessoas chegam para ela e dizem assim você não consegue fazer isso e ela se limitava em não fazer e ontem me mandou uma mensagem muito bacana que está aprendendo pintura aqui no canal e que está amando fazer os trabalhos eu quero mostrar para você aqui para você também se inspirar veja só que maravilha né isso aqui é uma toalha de mesa pintada deixa eu levantar aqui para vocês poderem ver então você é capaz de fazer sim nós nunca podemos nos limitar na nossa capacidade então essa essa toalha aqui ela é pintada no tecido oxford vou deixar aqui para vocês apreciarem né as queridas rosinhas as folhas coloridas então é uma pintura muito bonita e você é capaz de fazer então quero convidar você que acha que não tem capacidade ou que já ouviu de alguém como essa colega ouviu que não é capaz quero dizer para você que eu estou aqui com todo carinho para ensinar você a pintar essas rosas e outras peças muito bacanas que tem saído aqui no canal constantemente então deixo aqui o meu abraço para vocês que estão seguindo aqui o meu canal jusse para você que está aprendendo aí muito sucesso para ver a lúcia e tantas outras colegas que estão aqui acompanhando e tem deixado lá no meu instagram né as suas mensagens mandado no direct para mim que estão aprendendo que estão desenvolvendo e que estão amando então minha gratidão de todo o coração a vocês e quero dizer que vocês façam se dediquem pintem pintem para vocês pintem para vender pintem para presentear o importante é que vocês tenham muito capaz de fazer esse trabalho então eu estou aqui prontinha o celular tocou bem na hora mas vamos lá estou aqui prontinha com todo carinho para ensinar vocês dúvidas vocês deixem aí aquilo que vocês querem aprender deixa aí o seu comentário e eu quero pedir a você que está aprendendo comente aqui no nosso vídeo o que é que você está fazendo comente qual a rede social que você está postando que eu quero ir lá no seu canal quero ir lá na sua rede social comentar e te dar os parabéns publicamente pela sua conquista quero ter todo o prazer de ajudar vocês então fica aqui ó essa imagem linda para vocês se inspirarem e para vocês nos acompanharem então eu sou Ivonei de artesã trabalha muitos anos com artesanato principalmente a pintura então peço que você se inscreva aqui no canal não esquece deixa sua curtidinha o YouTube me mostra muita gente vendo nossos vídeos mas poucas pessoas têm deixado a curtidinha então não custa nadinha você num minutinho aí dá um clique né para que a gente possa crescer e produzir mais projetos assim lindos para vocês então vem comigo quero te ajudar a crescer aqui na arte da pintura deixa o seu comentário aqui para mim e até a próxima um beijo no seu coração